DINOSSAURO! Pip-pip, deixa eu passar! O rosa combina mais com o quarto! Eu prefiro o azul! O rosa é mais espaçoso! O azul é mais compacto! Rosa! O azul! Rosa! O azul! O rosa! O azul! Ixi, a mamãe e o papai estão brigando! Vamos lá ver! O rosa! O azul! O rosa! O azul! O rosa! O azul! Tudo que a gente tem é rosa! Eu desisto! Eu acho que eles vão se separar! Mas vamos morar separados? Precisamos dar um jeito nisso! Estou indo! Pega um carrinho! George! Vamos levar flores! Qual será que a mamãe gosta? Olá! Como posso ajudar? Precisamos de flores para a mamãe! Hum... Ok! O buquê mais bonito é para a mamãe! Vamos pagar! Deu dez moedas! O cartão de crédito, papai! Obrigada e tenha um bom dia! Tchau! Um gira-gira! George! Olá! Precisamos de duas entradas! Obrigada! Vamos para casa, George! George! Mamãe Pig! Nós vamos... Ao... Cinema! Vamos deixar esta carta na mesa! E vamos colocar as entradas no sofá! Ei, ei! Vamos nos esconder! A mamãe e o papai estão vindo! Oh! Que legal! Mamãe Pig! Vamos escolher o azul! E o rosa! Oh! Vamos escolher o azul! Eba! Funcionou! Nós vamos ficar juntos! Vamos brincar de pega-pega! Um, dois, três, quatro, cinco! Ele nunca vai me achar aqui! Vou te achar! Te achei! Agora é sua vez! Onde será que ele está? George! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! George! Oi! Ha ha ha! Te achei! Ha ha ha! Agora é sua vez! Me pegue se puder! Ha ha ha! Vou te pegar! Vou te pegar!